Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu hoje vou fazer uma salada de bacalhau. Se querem saber como é que eu faço esta receita, é só continuar a assistir o vídeo e vamos lá aos nossos primeiros ingredientes. Eu vou colocar aqui numa panela água e vou colocar uma posta de bacalhau. Neste caso, a minha posta eu vou cozê-la de propósito. Se por acaso vocês tiverem sobras de bacalhau, é o ideal. Neste caso, eu não tenho, vou usar uma posta de bacalhau. Coloco a minha posta de bacalhau e vou colocar batatas. Agora vem ao Natal, o que é que vai sobrar? Muitas batatas e bacalhau. Vou colocar aqui as minhas batatas e vou pôr a cozer. Então vamos cozer estes dois ingredientes. Agora vamos retirar o bacalhau. Bastante azeite. Vou colocar três dentes de alho. Uma cebola. E vou refogar tudo. Agora vamos sempre aqui refogando a nossa cebola. Agora vou colocar o bacalhau. E vou colocar a batata. Agora vou colocar aqui a minha salada de batata ou de bacalhau. Agora vou colocar umas azeitonas. E agora vou colocar um pouco de salsa. Por cima. E aqui está uma forma muito fácil de se aproveitar o bacalhau e as batatas. Aqui está a minha salada de batata com bacalhau. Prontinha a ser servida. É uma salada extraordinária. Uma delícia. Recomendo-vos a vocês prepararem esta receita também. Agora sim, despeço um de vocês. Um biguijinho. Fiquem todos com Deus. Eu volto amanhã com mais uma sugestão fácil. E ao mesmo tempo, uma delícia. Então até amanhã.